Se eu não volto pra cá, se eu não posso viver Estou tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Hoje só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Tivana, imã, tchunana É raro, é humano, fui eu quem errei O perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza que no meu réu confesso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Vem, Tivana, imã, tchunana A gavelom Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você perto de mim Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você Tivana, imã, tchunana A gavelom Tivana, imã, tchunana 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 Aquela, imã, tchunana Célica, a nossako Tivana, imã, tchunana Tivana, imã, tchunana E também choramos Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz E vamos, e vamos sofrer com a história da sofrência Chama! Olha a responsabilidade! Belo! Escuta, meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua insufidez Já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Que eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga Quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga Quem será? Diz pra ele que ele corre perigo A te procurar História É da sofrência Essa é pro vaqueiro, viu? Esse vaqueiro pode Vai ligar Amanheceu 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 E eu sozinho aqui Num bar Saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena Mesmo que você Não estar aqui do meu lado Que pena Mesmo que Você não sobe na garopa Vambora 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 Eu lembro Quando a gente se conheceu Não tinha casa Fazenda Nem dinheiro Pedi pra seu pai Pra casar com você Ele falou Que não cê joga Joga E vem Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente Fazer love O dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente Fazer Joga Alopeu Produções Aquele abraço Viu Amanheceu E eu sozinho aqui Num bar Saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena Mesmo que você Não sobe Não sobe na garopa Do meu caravalo Que pena Mesmo que Você não sobe Na garopa Do meu caravalo Eu lembro Quando a gente se conheceu Não tinha casa Fazenda Nem dinheiro Amor Pedi pra seu pai Pra casar Com você Ele falou Que não aceitava Joga E vem Amor E vem Pro meu E é pra gente Fazer love O dia inteiro Amor de compra Segura May Vem Nem Absor Vem Des Г Ergebas Avamos O que é isso?